Existe uma diferença muito grande entre fazer o que eu gosto e fazer o que é necessário. Quando você começa a fazer o que é necessário, não existe tal coisa como o que eu gosto ou o que eu não gosto. Se você transcende essa única coisa, que é eu gosto de algo, eu não gosto de algo, se você apenas transcende essa única coisa, 90% do seu trabalho espiritual acabou. Isso é tudo. Porque o karma, a máquina geradora de karma, a base da escravidão é só isso. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu amo isso, eu odeio isso. Uma vez que você divide a criação dessa maneira, sua habilidade de tocar nessa dimensão que chamamos de fonte da criação está fora de alcance para você. Eu quero que vocês prestem atenção. Todas as crianças também, ok? Olá! Todos vocês devem prestar atenção nas pequenas coisas. Uma folha da grama, uma folha, uma formiga. Você já viu uma formiga? Hã? De perto, você deve observar uma formiga. Quem fez essa formiga? Quem quer que seja que fez essa formiga? Ela foi feita com atenção meticulosa? Ou simplesmente, ok, é apenas uma formiga? Hã? O que você acha? Muito bem feita? Muito bem feita ou não? Muito bem feita, não é? A formiga é fantástica, na verdade. Não é apenas uma formiga. Então, se o Criador, a fonte da criação, está disposta a prestar tanta atenção em uma pequena formiga, quem diabos é você para decidir o que você gosta ou o que você não gosta? Ao fazer algo além daquilo que eu sou, é quando um ser humano chega a um lugar onde ele se torna disponível para a graça. A graça está lá. A pergunta é, estamos disponíveis? Nós gostamos disso, nós não gostamos disso. Você gosta de barata? Por quê? Vamos supor, vamos supor, vamos supor. Shiva veio disfarçado de uma barata. O que você faz? Namaskaram você faria. Mas como você sabe que é Shiva ou apenas outra barata? Hã? Como você vai saber? Você não sabe. Então, melhor fazer Namaskaram para todas as baratas? Porque quem sabe uma delas é Shiva? É muito simples. Isso é o que essa cultura lhe ensinou. Você vê uma árvore Shiva. Você vê uma pedra Shiva. Você vê um cachorro Shiva. Você vê uma vaca Shiva. Porque você não sabe. Você não sabe qual é o disfarce dele hoje. Melhor não arriscar, não é? Hã? Melhor não arriscar. Pelo menos comece com os seres humanos. Você não sabe em que disfarce ele veio hoje. Hã? Não é? Suponhamos... Quem sabe? Quem sabe? Por isso, quem quer que você veja, porque quem sabe se hoje ele está disfarçado? Se você é assim, a graça estará sobre você. não há dúvida. Não há dúvida. Você não precisa procurar. Você não precisa procurar por Deus ou pela verdade. Ela vai chover sobre você. Ela irá. Paz. Até.